Olá, Live Lovers! Tudo bom? Bom sábado para você! Para quem não me conhece, eu sou a Rose de Almeida e essa é a conversadoria. 21 minutos, sempre conversando com pessoas muito interessantes. E assuntos também que não estão em todos os veículos, né? Hoje, conforme prometido, a nossa conversadoria vai ser um barato, porque eu vou conversar com o Marcelo de Vita Greco. Bem-vindo! Obrigado, obrigado, Rose. Tudo bom? Prazer em ter com você. Tudo jóia, e você? Tudo bem, tudo beleza. O quanto as pessoas não sabem sobre a cannabis? Ah, não sabem bastante. Esse é um desafio, né? Esse é exatamente o desafio que a nossa empresa teve desde o começo e até hoje, é que é de educar, né? É. E é uma educação constante. E tem muita coisa para não saber também, né? Existia um grande estigma, existe ainda um grande estigma, um grande preconceito com a planta, mas que a gente está conseguindo, com essas oportunidades de bater papo, assim, e trabalhando já há cinco anos isso, a gente está conseguindo desconstruir o lado negativo para construir um lado todo positivo. Todo mundo que chega para conversar com você faz uma piadinha, pergunta se você não quer dar um tapinha. Vai, vai até no grupo de família. Grupo de família, eu tento ser sério no WhatsApp, colocar alguma coisa dos negócios, das coisas que estão acontecendo, a volta é sempre uma piada, é sempre uma brincadeira. Mas a gente leva com alegria isso. Claro. Não, e abre também uma porta para poder explicar alguma coisa um pouco mais profunda, não acha? Não, com certeza, né? Tem muito para se explorar. Com certeza foi criado esse estigma negativo, mas hoje, na verdade, é uma planta que salva, que ajuda muito as vidas, né? Nós entramos nesse segmento exatamente por uma motivação, né? Que eram as mães lá em 2014, 2015, batendo na porta da Anvisa para conseguir dar acesso ao medicamento aos seus filhos, que tinham casos graves de epilepsia, por exemplo, né? 80 convulsões por semana. Então, isso foi o motivador da história. Claro que existe, né? Em todo mundo, existe o mercado que a gente fala, nem falo mais recracional, falo uso adulto, né? Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, realmente, ele começou por um lado medicinal, né? Eu acredito que vai continuar por um lado medicinal, e aí começando a colocar o pé agora por um lado industrial, de saúde, bem-estar. Mas, assim, acho que chegar ao Brasil para um uso adulto vai demorar muitos anos ainda. Tá bom. Em relação à legislação também, a gente está um pouco atrasado, né? Totalmente, né? Para variar, né? A gente tem um potencial muito grande. Eu sempre falo, eu olho com a planta, né? Como com vários potenciais, né? Então, potencial agrícola, que o Brasil tem muito. Muito inteiro, né? Até no Líbano, que é um lugar proibido. Hoje estão plantando cânimo, né? Depois, o nosso bate-papo, a gente vai ter outras oportunidades, mas, assim, a planta, ela tem duas vertentes. Ela tem uma planta que você tem THC, e você usa, e você tem uma planta que não tem. Que aí você faz cosméticos, infusão em alimentos. O próprio CBD não tem efeito psicoativo, né? O THC é esse índice de efeito psicotrópico, é isso? Exatamente. O THC é o único canabinoide dentro da planta, de mais de 100 canabinoides, que tem o efeito psicoativo, né? Ah, entendi. É aí que, assim, tem pessoas que se sentem confortáveis com o uso desse ativo, e tem gente que não, né? Que não se sente confortável, e aí você precisa ver a dosagem. Hoje tem muito disso, né? No mundo inteiro, você está tendo já estudos que estão vendo exatamente qual é... Porque, assim, o THC, ele não é um vilão. Ele é um vilão na lei. Então, tem toda a história. Tem um motivo pela planta ser proibida, né? Enfim, tem muitos interesses industriais. O algodão foi um deles, né? Porque o cânimo, a fibra do cânimo também pode ser utilizada pra... O cânimo é uma planta sem THC, tá? Ela é utilizada também pra fazer tecidos. Ela é uma das fibras mais fortes que tem. Então, com isso, vieram colocando esse estigma negativo. Mas o THC, mesmo ele tendo isso, ele trata muitas doenças, né? Então, ele trata as doenças sérias. Então, a gente acaba no nosso projeto deixando ele um pouco de lado e separando e explicando bem cada um, exatamente pra pessoas entenderem que, né? Você não pode excluir uma planta inteira por causa de um... De um canabinoide, né? Que a gente fala. Mas, assim, ele é muito importante também no tratamento de várias doenças. Quando você começou a se interessar por esse assunto, Marcelo? É, foi exatamente aí. Nós éramos um grupo de amigos que queríamos empreender. E um deles é meu primo, né? Ele já fazia uso pra tratar uma doença, né? A gente tinha um outro amigo também. Nós somos todos da região do ABC paulista, né? Região de Santo André, Mauá. E tinha um dos nossos amigos também, que hoje é nosso sócio, nosso diretor médico, o doutor Pedro Pierro. Ele também já era prescritor. E aí, como eu contei, a gente tava nessa fase das mães. Aí saiu um documentário chamado Ilegal, que conta a história dessas mães. A gente começou a acompanhar. E aí, a gente começou a falar, poxa, como que a gente pode contribuir, né? Quando a gente quer montar uma startup, a gente quer achar algo disruptivo, escalável, que possa mudar o mundo, né? E aí, a gente achou na Cannabis um jeito de fazer isso, né? Um jeito de conseguir ajudar as pessoas. E ajudar como? Trazendo dados e informação de outros países. Foi o nosso início. Depois a gente começou acelerando projetos. Abrimos um projeto de clínicas. Abrimos um projeto de consultoria. E estamos aí há cinco anos. Já conseguimos receber investimento de um grupo familiar, de um Carmelho Office. Estamos nessa batalha há cinco anos. Mas com a motivação exatamente disso, de ver a dificuldade que as mães tinham e a visão que a sociedade tinha com elas, né? Porque, às vezes, essas mães tinham que estar na ilegalidade, né? Para conseguir tratar os seus filhos. Então, como que a gente consegue contribuir para que isso mude? Então, na época, claro, com muita batalha, elas conseguiram. E a gente está dando continuidade nisso, exatamente falando o que a gente falou no começo, né? Educando, né? Falando muito sobre o assunto, colocando... Fazendo eventos, dando entrevistas. Falando exatamente sobre isso, para que a gente consiga mudar e tirar um pouco desse estigma. Sei. Por qual... Olhando pelo lado dos negócios, né? O que você poderia falar para quem está assistindo e se interessa por esse assunto e talvez queira empreender ou fazer alguma ação em relação ao assunto? Primeira coisa, se existe algum projeto de startup, principalmente, né? A gente está, nesse momento, agora mesmo, fazendo uma chamada de startups, junto com a parceria com a Merck, né? Que é a Merck Life Science. Nós fizemos uma primeira no começo do ano, selecionamos 15 startups, estamos acelerando duas. E agora nós vamos fazer essa... Estamos no meio dessa outra chamada. Quem quiser, depois, pode entrar no nosso site da thegreenhub.com.br mesmo. E lá tem todo o caminho. E não necessariamente precisa ser uma startup já focada e já desenhada para o segmento da cannabis. Ela tem que ser aplicada para o segmento da cannabis. Porque a cannabis, ela é uma planta, né? Ela é uma planta, uma commodity, que o Brasil tem todo o potencial para cultivar. Nós não temos leis ainda, então, 90% de tudo que se faz é em cima de judicialização. Mas hoje o medicamento... Precedente. Exatamente. Porque já tem precedência, né? Porque já tem, já tem. Então, se você tiver um bom projeto, você geralmente consegue... Isso mundialmente, tá? Você consegue, de forma judicializada, ingressar. Mas qualquer projeto que você tenha, que envolva saúde, tecnologia, tecnologia em saúde, biotecnologia, agricultura, ele pode ser aplicado no segmento da cannabis. Então, é estudar muito. É começar realmente a pesquisar, estudar, né? Pesquisar tudo o que está acontecendo pelo mundo. O que você pode contar para a gente do que está rolando pelo mundo em relação à cannabis? Nossa, hoje você tem... É, hoje você tem muitos países. Os Estados Unidos, hoje, ele está, de forma estadual, né? Por estado, ele permite o uso recreativo da cannabis. Mas ele também fez uma revolução onde, em 2018, o Trump assinou uma lei que qualquer agricultor pode plantar o cânimo, que é aquela planta que eu falei da cannabis, sem o THC de forma federal. Então, é... Isso está abrindo um leque muito grande. A cannabis, eu vou dar uma rápida explicação aqui. Você pode virar com quatro frentes, tá? Você pode virar uma frente industrial. Então, o que é industrial? Bioplásticos, biocombustíveis, fibra, concreto de cânimo, cordas, todo esse lado. Você tem um lado. Saúde e bem-estar, você pode fazer infusão em alimentos, bebidas, águas, vinhos, farináceos. A semente dela, que não tem canabinoide nenhum, é uma das proteínas mais fortes, com ômega 3, ômega 6, alimento animal. Aí, você vem para o lado onde o Brasil está apostando muito. Você tem o lado parma, né? Desenvolvimento de medicamentos e todo esse lado de medicamento mesmo, com estudo clínico, etc, que está acontecendo muito pelo mundo. E aí, por fim, em outros lugares que não seja o Brasil, o uso adulto. Então, são... O Uruguai, o Uruguai está bem à nossa frente, né? É uma nossa live lover, a Ângela Pereira, que deu a dica aqui. Está falando. Uruguai. O Uruguai está bem à frente. O Uruguai já foi um dos primeiros países, junto com os Estados Unidos e Canadá, que legalizaram para uso adulto, né? Descriminalizaram e legalizaram para uso adulto, compram em farmácias. O Uruguai tem um projeto muito, muito legal. Inclusive, nós temos... Nós vamos... Dia 26, eu estou indo para o Uruguai, vou passar uma semana lá, já é a segunda vez que eu vou. Então, já tem uma relação de troca, de tecnologias e parcerias fortes no Uruguai acontecendo. Dizem que a indústria automotiva já descobriu, né? A fibra da cannabis para fazer painel de carro, lataria, essas coisas. Exatamente. O Henry Ford, lá atrás, nos anos 40, 50, já começou a aplicar, inclusive não só nas partes dos veículos, mas também no combustível, no biocombustível. Se você juntar hoje no Brasil o biocombustível de cânimo com a cana-de-açúcar, aí que ele vira um super combustível verde mesmo. O cânimo tem um lado muito sustentável da história também, né? Então, é exatamente isso. Ele usa menos água, ele usa menos recursos, ele não é tão poluente quanto o plástico. Então, você tem a BMW fazendo painéis dos seus veículos hoje em dia. Você tem a Levis colocando uma porcentagem de fibra de cânimo nos seus jeans já há algum tempo. Você tem a Colgate fazendo pasta de dente com semente de cânimo. Então, tem muita coisa acontecendo já. Você acha que quando a empresa assume a utilização desse produto e coloca numa propaganda e tal, isso atrai ou ainda as pessoas têm um preconceito? É assim, eu acho que o preconceito ainda existe, mas ele é bem menor, tá? Hoje a gente está passando por uma transformação digital, então a gente está conseguindo ter esse espaço, esse espaço que eu estou tendo hoje, o espaço para fazer eventos. Eu estou vendo cada vez mais empresas de grande porte pelo menos estarem querendo entender e conhecer do que se trata. Então, está diminuindo. Claro que existe sim, existe um cuidado de como você expõe isso, mas já é bem diferente. Existem vestígios desse estigma, ainda por uma série de motivos. Foi feito um campanha, as pessoas investiram dinheiro para demonizar a planta. Então, para você conseguir desconstruir isso, vai demorar um tempo ainda, mas já é mais tranquilo. Que iniciativas no agronegócio brasileiro a gente já tem? Eu também lendo que o cultivo da planta tem uma revitalização do solo, porque ele trabalha com menos utilização da água e ele renova o solo. Fala sobre isso um pouquinho. Então, o Brasil tem uma PL rodando, que é a PL 399, que é uma PL muito bem feita, que autoriza exatamente o que é para autorizar o cultivo do cânimo. Mas, assim, existem ainda muitas forças políticas contra isso ainda. E eu acredito que essa PL não saia antes de dois, três anos. Então, assim, essa... Aí você tem iniciativas como a nossa, e eu, por exemplo, eu já escrevi mais de 12 artigos sobre esse assunto. É um assunto que me encanta. Eu falo que a planta do futuro é uma super planta, exatamente pelo número de aplicações que ela tem e exatamente por esse lado que ela tem, de limpar o solo. Ela cresce muito rápido e ela tem o sistema dela, a raiz dela absorve muito. Tem até um estudo que se você plantar cânimo, espalhar cânimo por toda Chernobyl, que está super contaminada hoje, em cinco anos você consegue descontaminar aquela área. Então, ela é aplicada de uma série de formas. Então, assim, além de ela fazer isso, ela também tem muitas aplicações, como eu disse, você tem vários tipos de planta. Você tem a planta para a semente, e essa semente pode fazer azeites, pode fazer alimentos, pode ser alimento de peixes, como, por exemplo, no Equador, você alimenta muito camarão com a semente de cânimo. No Chile se alimenta salmão. Então, estão substituindo a soja por salmão. Então, deixa mais nutritivo. Na Itália, estão alimentando as galinhas com cânimo para que ela coloque em ovos com mais proteína para a fabricação de sorvetes mais especiais. Então, assim, está começando a ter um movimento muito interessante. Então, além dela ter todas essas aplicações, ela é extremamente sustentável também. Então, esse é um outro lado da planta muito bom também. Que legal. Em termos de negócios, quem te procura mais para ser empreendedor? Os jovens ou os mais velhos já se abriram para o assunto? Não, é bem aberto, viu? Eu não tenho essa visão de só... Claro que os jovens, você tem jovens elaborando projetos de startups. Porque a startup tem um tempo de maturação, ela ainda é um risco muito grande, né? 70% das startups não sobrevivem, né? Você tem que ter um trabalho muito árduo para... Então, você tem um jovem vindo muito do lado de startup. Mas eu vejo muito, está muito amplo, assim. Eu estou com uma cliente, por exemplo, que está com um projeto de um projeto têxtil, né? Para começar a focar nesse lado têxtil. Uma mulher, né? Então, você está atraindo mulheres também. Então, está bem diversificado. E a gente está querendo que seja bem diversificado também. E tem um lado muito... Muito interessante o que você falou. Tem um lado social muito interessante para a gente começar com o pé direito, né? A gente tem contato com um grupo de pessoas nos Estados Unidos, o Steve DiAngelo, que ele tem um projeto chamado The Last Prisoner Project, o último prisioneiro. Porque tem muita gente já ficando bilionário com uma planta e com uma situação que tem muitas pessoas presas por ela ainda, né? Então, você tem todo um lado social também para trabalhar, para de inclusão, né? Para reparar um monte de coisa que foi feita no passado e que não faz sentido, né? Você começar... Então, é algo que a gente bota muito o olho aqui no Brasil também para a gente começar esse projeto com o pé direito também. Quando a gente fala do cânhamo, você não acha que tem uma aceitação muito maior do que a gente falar de cannabis? Tem, tem. Não, é de falar de maconha. Eu explico assim, a cannabis é a planta-mãe. Ela se abre em duas, né? A alto CBD, baixo THC, que é o cânhamo, e o alto THC, baixo CBD, que é a maconha, né? Vamos chamar a que tem efeito psicotivo de maconha mesmo. E tem sim. E é exatamente isso por isso que a gente... Nas minhas falas, eu separo muito bem isso, né? Até para a gente não atrasar e não colocar obstáculos sem necessidade, né? O cânhamo, ele paga o preço, porque ele é muito parecido. Ele é quase a mesma planta. A olho nu, você não enxerga uma diferença de uma planta para a outra. E por isso que ele acabou pagando o pato. Antigamente, você ia... Quando eles iam acabar com as plantações de maconha, eles acabavam com as plantações de cânhamo, porque era tudo parecido. Então, ele paga um preço por ele. Então, é só a educação que vai fazer essa diferença ficar mais clara também. Esses eventos que vocês têm feito, tipo o Cannabis Thinking, ele chega a ser aberto ou você foca só em empresários para captar investimentos? É, o primeiro. O primeiro que a gente fez, a gente focou. A gente não sabia como que ia ser. Foi o primeiro teste. Então, a gente fez um evento um pouco mais fechado. Fechado no sentido de número de pessoas. consequentemente, a gente acabou atraindo mais, realmente, pessoas focadas no negócio. Mas a gente conseguiu fazer uma mistura bem eclética. Então, é trazer para essa discussão o Cannabis Thinking, exatamente. É fazer um design thinking onde um advogado poderia discutir com um ativista, com um médico, com um empresário, no mesmo local, para que ideias surgissem daí. E foi muito legal, foi um sucesso. Foi bem no início da pandemia. A gente fez, foi um dos últimos. A gente conseguiu, assim, fazer ele, entregar ele dois dias antes. E aí, a gente deu uma repercussão legal para a gente trabalhar o restante. Agora, a gente está fazendo um outro. A gente está chamando de Cannabis Thinking 2.0. E esse, a gente está querendo já dar uma amplitude. Então, como ele vai ser... A gente ia fazer ele no Rio, mas com a pandemia não deu. A gente está trazendo ele para uma plataforma. Ele vai ser 100% online. E com isso, a gente quer expandir mais. E aí, a gente quer falar muito sobre cultivo. A gente quer... Estamos trazendo 12 palestrantes nacionais, 12 internacionais. Bem de um formato, né? Vai ser muito legal um formato de TED Talks. Vai ser muito educativo, muito informativo. E aí, a gente vai dar uma amplitude maior para esse evento. Eu cheguei a ver um vídeo desse primeiro e fiquei impressionada com... Não só com as pessoas que estavam falando, mas também com um agricultor, né? Que falava da experiência dele ali de plantio. Vocês chegam a dar essa orientação também de como investir nesse negócio? Com um beabá, assim? Sim. O nosso core business, né? Que a gente fala, é ser uma aceleradora de startups, né? Nós, exatamente, damos essa mentoria, colocamos essa mão, essa experiência que a gente tem de outros projetos em projetos voltados à cannabis. Então, a gente, sim, tem esse como core. Mas, geralmente, a gente faz isso quando a gente tem as chamadas. Para não deixar ninguém de fora, o que a gente fez, nós montamos uma aceleração dessas, mas em formato de consultoria. Então, uma consultoria de dois meses que a gente oferece para qualquer empresário que tenha o intuito de ingressar nesse cenário, nesse ecossistema com o pé direito. Então, sim, a gente costuma fazer muito isso, sim, muito esse lado educativo. Que bom. Marcelo, a gente está chegando no nosso último minuto. Você sabe que a nossa live só tem 21 minutos. Nossa! Por que eu não te perguntei que você quer que as pessoas saibam sobre a cannabis? Olha, tem muitas coisas. O que eu quero que elas saibam é que, assim, independente da gente estar falando e separando os assuntos e falando do THC, nenhuma, a planta inteira, ela não é. Ela é uma planta maravilhosa. Ela ajuda muito. O THC por si só, o CBD sozinho, ela só atende 50% das enfermidades. Então, você precisa do THC. Quando eu falo que eu coloco ele um pouquinho no banquinho separado, é para que eu consiga dar para a população uma visão geral do que é a cannabis, do potencial dela. e as pessoas não fiquem presas no estigma do que vai dar o barato e que ela é só fumada, etc. Mas eu gostaria de que as pessoas, eu convido elas a conhecerem mais, a pesquisarem mais e entenderem mais, porque a partir de agora, não só as iniciativas privadas, as empresas, as startups, precisam falar com o governo e com os formuladores de regulamentação. A população nos Estados Unidos, a partir do momento que você tinha 60%, 70% da população apoiando, o Estado permitia que o Estado começasse a trabalhar de uma forma mais ampla com a cannabis. Então, acho que é um próximo passo da gente é começar a trazer mais a população, os brasileiros em geral, para que conheçam mais a planta e todo o seu potencial, para que a gente incentive e ter ela aqui no Brasil e a gente consiga trabalhar ela e ajudar o nosso país com essa planta. Que o agronegócio a descubra, né? Que o agronegócio a descubra, sem reinventar a roda, exatamente isso. O agronegócio está aí, não precisa criar cultivadores de cânhamo, você pode pegar cultivadores, já de qualquer outra commodity e realmente somente iniciar esse trabalho. Que legal. Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Prazer foi. Espero que seja um sucesso e que as pessoas empreendam e cultivem, né? E possam crescer nesse assunto aí com mais autonomia e menos preconceito. Tá bom? Exatamente. Muito obrigada. Um beijo para você, Live Lovers. Vejo vocês na terça-feira com a conversadoria número 50. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.